Quantas vezes Quantas vezes troquei o sim pelo não Mas o Senhor sabia da minha intenção A fé se escondia por trás da razão O peso da tripulação me quer no chão Cansar as minhas asas pra poder não voar Mas estou decidido, não vou mais negar O teu chamado é o que me faz viver Por isso eu me sentia perto de morrer Mas tomei uma atitude, preciso viver Viver teu chamado Fechar minha história Ser carta de Deus para o homem perdido Negar o meu amor Rouper com os conflitos Vou buscar teu reino, tua voz Não resisto Aceito o teu chamado Quantas vezes já tentei me esconder Preocupado com o que iriam dizer Já cantei tão vazio Já orei sem querer Quantas vezes troquei o sim pelo não Mas o Senhor Mas o Senhor sabia da minha intenção A fé se escondia por trás da razão O peso da tripulação me quer no chão Cansar as minhas asas pra poder não voar Mas estou decidido Mas estou decidido Não vou mais negar O teu chamado é o que me faz viver Por isso eu me sentia perto de morrer Mas tomei uma atitude, preciso viver Viver teu chamado Deixar minha história Ser carta de Deus para o homem perdido Negar o meu amor Negar o meu amor Vou ver com os conflitos Vou buscar teu reino, tua voz Não resisto Tua palavra foi a força que moveu a minha fé Tua palavra foi a base que me colocou de pé Tua verdade é um confronto que me trouxe até aqui Quero os teus ideais Deus usa-me Viver Viver teu chamado Deixar minha história Ser carta de Deus para o homem perdido Negar o meu amor Romper os conflitos Vou buscar teu reino, tua voz Não resisto Aceito o teu chamado Amor Tua história Amor En Amor comments